Você está vendo que o mundo que nos cria É o mesmo que nos dá e é o mesmo que nos toma E este mundo é aquele que nos cheira É o mesmo que nos perde e esse é o idioma O mundo é triste, o mundo é alegre O mundo é feio, o mundo é bonito O mundo é grande, o mundo é pequeno O mundo é bom, mas também é maldito A vida é boa para quem sorri pra ela Pra cara dura a vida não tem amor Felicidade só existe neste mundo Quando é profundo para a vida o seu valor O mundo é triste, o mundo é alegre O mundo é feio, o mundo é bonito O mundo é grande, o mundo é pequeno O mundo é bom, mas também é maldito A vida é boa para quem sorri pra ela Pra cara dura a vida não tem amor Felicidade só existe neste mundo O mundo é profundo para a vida o seu valor A vida é boa para quem sorriu A vida é boa para quem sorriu O mundo é frequentemente